Rosânia compra o material escolar do filho na própria escola na qual ele está matriculado. Ela relata que a instituição tem sido parceira dos pais por manter uma lista econômica sem muitos gastos. Eu sempre prefiro a opção que a escola oferece de comprar o material na própria escola. Para mim é muito mais cômodo por conta do meu trabalho, eu realmente não tenho tempo de ficar fazendo essa pesquisa de preço, mas quando eu conseguia fazer, eu percebia que as condições que a escola oferecia eram condições acessíveis, condições que os pais conseguem fazer um parcelamento de uma forma que não fique tão pesada no dia a dia. É, mas nem toda escola é assim. Tem sempre aquela com a lista de material considerada abusiva. No entanto, os pais não são obrigados a seguir tudo à risca. Devem ser comprados somente materiais de uso individual. Os de uso coletivo, como os de limpeza, por exemplo, devem ser fornecidos pela escola, segundo os órgãos de defesa do consumidor. Para orientar os pais, o PROCON criou uma portaria que aponta quais os itens que não podem mais ser exigidos aos alunos. Entre eles estão álcool, balões, brinquedos e jogos em geral, canetas para lousa, copos descartáveis, materiais de limpeza em geral e pincel atômico, por exemplo. Nessa portaria, nós trazemos ali a relação de itens que não podem ser solicitados na relação de materiais escolares, como, por exemplo, itens de uso coletivo, materiais de uso coletivo. A escola não pode exigir materiais como materiais de limpeza. Esses materiais já devem estar embutidos no custo da mensalidade. Você já paga a mensalidade e você já tem que ter acesso a esses materiais, né? Para o seu filho, para o seu sobrinho, neto, né? Quem esteja na escola. Além disso, as escolas só podem solicitar materiais de uso individual que a criança ou a adolescente vai utilizar para atividades pedagógicas especificamente. Uma novidade da portaria é que as escolas agora são obrigadas a apresentar um cronograma de utilização dos materiais escolares exigidos já no momento da matrícula. A lista completa dos itens que não são mais obrigatórios está disponível no portal do Procon Maranhão. Procon.ma.gov.br